E aí galera, beleza direta com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online e hoje terça-feira galera, mais um veículo adicionado aí pela Rockstar que é o Ciclone, dessa vez não foi nenhum avião, não aguento mais avião, poxa Rockstar Manda outra DLC aí que a gente gosta demais, e seguinte galera, eu vou comprar esse carro aqui, tá custando 1.890.000 dólares, lembrando se você joga no PC, tá precisando de grana aí pra comprar tudo que você deseja no GTA, é só você ir na descrição lá na ShakeMod, você vai poder comprar esse carro, o Batmóvel e todos os outros itens aí da DLC Beleza, eu já escolhi aqui, eu vou escolher numa cor tradicional, eu escolhi nessa cor aqui e vou encomendar ele, beleza, eu vou lá pra garagem executiva Beleza, me parece ser um carro super, tá, é, não sei, me parece ser um carro super, eu já testei esse carro, ele tem um barulhinho bem legal, parece que o motor dele é diferenciado E ele me parece ser um pouco rápido, então vamos esperar ele chegar, customizar ele, depois dar uma brincadinha aí pra ver, tá Ó galera, já tô com o carro aqui, cara, ele tem um barulhinho bem da hora, praticamente quase não tem barulho, essa é a realidade Mas ele faz tum, e ele sim galera, é um carro super, tá, então, é um carro aí que é lá, ó, é o Ciclone Super Dá pra você usar aí nas corridinhas do GTAzinho Online Então beleza, vamos customizar ele aqui, ó, padrãozinho aqui, blindagem, freios, não deve ter muita coisa Para-choques, choques, tem choques, vamos colocar isso aqui de carbono, motor, vou colocar isso aqui Galera, comenta aí qual carro que ele parece, qual carro ele foi baseado aí na vida real Eu, sinceramente, não tenho muita noção Olha, tem estampa, velho, tem stampicha Vamos ver as estampas Tô dando mó migué aqui que eu já vi esse carro no online Vou colocar isso aqui Vou botar esse aqui Mó miguézão que eu tô dando, que eu já joguei com ele Esse carro tá desde o... Desde o... da DLC de aviões aí Smuggler Run Ele já tá no jogo O carro que você tava liberando depois, né Tá cada um, colocar ele branco E a secundária, dá pra mexer? Dá, né Vamos colocar um secundário É... Essa conta aqui eu tenho desbloqueado Eu não tenho bloqueado as pinturas, velho Vou colocar esse vermelho aqui É... cadê? Ah, é esse aqui mesmo Cor interna Vou botar vermelho também Depois eu posso mudar essa... essa... Essa cor aí dele Vamos colocar isso aqui Spoiler Vamos ver o spoiler boladão Tem esse GT aqui, ó Não gostei muito não, hein Acho que esse aqui ficou mais da hora É... suspensão Não tem muita coisa pros carros não, velho Tipo de roda Eu sempre... eu sempre acho as originais mais da hora do que essas daqui Eu acho que a Rockstar já deveria Ela trouxe pra... pra aquela DLC de Low Riders E... E depois não trouxe mais... nem... trouxe nem... mais... Nenhuma roda, tá ligado? Acho que deveria... Ter umas rodas novas aí No jogo Tá na hora, né, mano? Eu acho as rodas originais do carro bem da hora Deixa eu ver aqui Sei lá, questão de gosto, né? Eu gosto muito dessa roda aqui, ó Também Essa E essa Fica bem legal com os carros Vamos fazer assim, ó Vamos colocar isso aqui, ó E aí eu mudo a cor Da roda Só pra... Dar uma mudada aí Os padrões aí de carro Que eu... Que eu acabo customizando aqui Vou mexer aqui na estampa Pra ver se... Tem uma... Ó, esse aqui ficou legal, hein Ó, aí ficou da hora, hein, galera Fala aí, fala aí Só isso Parece É, só isso Então tá Vamos sair da garagem É... Vamos sair da garagem aqui com ele Pra ver Ó, vocês vão Ouvir o barulho Caraca, ficou monstro, hein Ficou monstro Ficou show Gostei 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 da customização Olha aí Ó o barulhinho dele Se liga Ó E ele parece ser um carro muito rápido Se liga, ó Tá vendo? Eita Cacete Olha aí Ó, vamos dar uma esticada aqui, ó Caraca, moleque Vai ter que fazer teste de velocidade Olha isso Bicho é bruto A sensação que dá é que ele é muito rápido Mas aí tem que colocar lado a lado com... Rapaz Ficou bonito demais Esse carro, velho Pô, gostei, hein Olha aí Vamos ver a parte de dentro dele Todo bolado Motor ali Vou parar aqui Que eu vou abrir ele todo Mano Ficou da hora, hein Vamos colocar aqui É... Vamos ver o que que ele abre aqui Ih, sobras laterais Sobras laterais Galera, se vocês quiserem teste de velocidade aí Fecha a porta E essa aqui Aê, moleque Esqueminha, né Gostei, cara Acho que ficou legal a customização dele Nesse estilo aqui que eu fiz Comenta aí embaixo o que vocês acharam E é isso aí Mais uma vez Se gostou do carro Tá sem dinheiro Jogando PC Vai na descrição Lá na ShakeMods Resolve o seu problema financeiro lá De uma forma mais barata E... Se tiver aí pra Playstation 4 Xbox One Eu anuncio aqui Beleza? Então é isso aí, galera Em breve vou trazer o teste de velocidade dele Espero que vocês tenham gostado Ih, o cara pulou na frente do carro Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E... Fui!